Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Amanda. Com a Amanda sou o Rock. E ela vai contar um pouco pra gente como foi essa questão da transição, como foi a questão do Big Shop e tudo mais pra gente. E aí, por que você decidiu virar a natural? Ah, então. Começar com um belo dia eu acordei e não quis mais saber. Dias antes, sabe quando seu cabelo não era mais nada? Eu nunca gostei de passar chapinha essas coisas, né? Mas como eu não gostava de cuidar do meu cabelo, aí minha mãe começou a usar esses produtinhos aí pra facilitar a vida, né? Que no final acaba dando errado. Aí o cabelo já era aquela coisa nem liso, nem cacheado. Aí um belo dia eu pedi, a cabeleireira ia lá em casa, aí eu pedi pra ela tirar toda a química. Minha mãe, não corta esse cabelo. Eu já vinha falando, eu quero cortar, mãe, eu quero cortar, eu quero cortar, eu quero cortar. Aí eu pedi, tira toda a química. Aí foi assim, eu fiquei com o cabelo bem curtinho, recebendo todos aqueles olhares, né? Não sei se é de aprovação ou não. Tanto uns quanto os outros. Tanto uns como os outros, né? Os dois, mas foi legal, foi legal. É a sensação mais libertadora que eu senti. Depois de lá de rapel da cachoeira, de cabeça pra baixo. Sério? Eu não sei se eu terei agora. Mas é legal, é uma sensação boa. Mas aí então você fez, então você não fez, você não passou pela transição, você já foi direto comigo em Schalke? Não, não tive paciência. Não tive paciência desse negócio de transição, já quis cortar logo tudo. Mas aí, você falou, e como foi assim pras outras pessoas? Tanto pra sua mãe, quando tiver lá de cabelo curto, às vezes pra outros familiares, pros amigos, como é que... A minha mãe, a princípio, ela falou que eu não queria que eu cortasse, né? Não é pra cortar esse cabelo, não é pra cortar. Mas depois que ela me viu com o cabelo curto, ela já chegou. Eu não gostei aí, irmã. Gostou? Gostei. Eu não gostei aí, ficou bom e tal. Então, teve a aceitação da minha mãe e tal. Na igreja, os irmãos olharam meio torto, assim, né? Cabelo curto pra mulher, né? Essa moça tá chegando com esse cabelo curto, né? Mas, de boa, agora todo mundo já aceita. Já levei altas amigas também para o mesmo caminho. Tá encrespando a igreja. Isso, tipo isso. Não, e a Amanda, ela tava com o cabelo um pouco mais comprido, né? Aliás, tava bem comprido, tava grande. Tava deixando o projeto Rapunzel Crespa. E aí, depois, ela do nada, cortou, assim, o cabelo, voltou a ser curtinha. É, porque eu me apaixonei pelo curto, gente. Cabelo curto é vida, é menos trabalho, menos despesas. E é maravilhoso. Eu tô doida pra cortar o meu também. Mas é tão lindo, assim, já é sua marca. Eu gosto de grande, mas... Eu olho as fotos e dá saudade. Eu queria crescer. Essa foi a única vez que eu cortei com o pé atrás, meio assim. Porque até o cabeleireiro morre de dó de cortar meu cabelo. Só que aí, dessa vez, ele foi com tanto gosto. Eu acho que por isso tá crescendo rápido. Foi um carnaval desse ano agora. Que eu cortei bem curtinho de novo, pra sentir de novo essa liberdade do vencer. Foi, tipo, a mesma coisa. Não, e fora que, ai, sei lá, deixa mais leve, né? É. Muito mais gostoso, assim. Eu apaixonei pelo curto. Eu queria ele grande, mas, tipo, o Black, né, demora uma vida pra crescer. Foi dois anos sem cortar, né? Porque primeiro ele cresce pra cima, vai crescendo pra cima e pra cima. E depois igual uma samambara. Aí, quando tava descendo, aí eu quis cortar, enjoei. De creme, assim, Quixinha, quais são os seus cremes favoritos? De creme? Casulão, fora. Casulão. O cara inteiro que eu não uso casulão, mas ele é muito bom. Eu gosto demais dele, pra bichar e tal. Xampu, condicionador. Xampu, condicionador normal. Eu uso seda, eu uso dovo, palmo livre. Aí fica revezando. Qualquer um. Entre eles. Dá, seda, dovo, palmo livre, é legal. Você gosta bastante. Gosto. Mas ele não deixa o seu cabelo ressecado, nem nada assim? Não, até que não. Quando começa a não dar certo, aí eu pulo pro outro. Aí vou alternando. Você gosta de ficar... É, porque quando acostuma, né, o cabelo, aí fica... E pra vocês, qual foi a maior dificuldade depois do BC? Ah, saber ouvir as críticas, saber ouvir os elogios, sem atingir muito, assim. Acho que foi isso. Trabalhar mesmo essa questão da autoestima, né? É. Eu sempre fui bem pra cima, então nunca me importei muito com o que tá na moda, opinião do outro. Eu estando bem comigo mesma, sempre foi meu lembro. Acerto. Na verdade, pouquíssimas pessoas são assim. É, muitas pessoas demoram, né, pra ganhar essa autoestima. É, na verdade. Ter coragem de fazer o BC, então, nossa. Conheço gente que fala, eu morro de vontade, mas o que é que o outro vai pensar? O que é que o desculando vai dizer? Gente, você quer, então? É uma desconstrução diária, né? É. Não é só o cabelo, né? Não é só o cabelo, exatamente. Pra você, Cicinho, como está sendo essa questão de ser natural? Ah, agora que você já sabe, vai aprendendo, né? Cuidar do cabelo, vai aprendendo com encheados. Tem sido bem legal. No início é mais complicadinho, né? É, no início você não sabe direito como usar o cabelo, sei lá. Até lavar, agora tem gente ensinando nos vlogs aí das caixadas como lavar o cabelo. Teve uma cobrada comigo, porque, ué, gente, tem algum estédio de como lavar o cabelo? O pior é que a gente não sabe. Ué, é, eu achei estranho, né? Porque é normal, não é? Mas tem sempre um segredinho que você faz pro cabelo cacheado que fica melhor, né? É, porque tem gente que ainda lava o cabelo daquela, tipo, comercial de shampoo, né? Aham. Não é de shampoo pra, assim, só embaraçando mais o cabelo. É verdade, tem umas dicas ótimas. Assista os vlogs. Qual conselho você daria, assim, pras meninas que estão tentando? Ah, força na peruca, gente. Tem que ter coragem pra ir, sei lá. Mas é isso aí, é muito legal, assim, é libertador e tal. É uma desconstrução, igual você falou, do preconceito da sociedade e tal. Não é só cabelo. E a gente percebe na autoestima da pessoa, quando ela vira cacheada. Até as fotos, eu tava morrendo de rir dos antes e dos depois, gente. É, tinha uma coisa meu, assim... É, cara, depois a pessoa vira outra, não é só cabelo. Você vê que não é só cabelo. Não é só cabelo. É autoestima da pessoa, muda, é tudo. É coisa de louco mesmo. É engraçado. É surreal, né? Às vezes eu fico tentando entender, assim, como é que deve ser esse processo, assim. Porque, assim, na minha cabeça foi um, foi uma, foi outro. E de cada menina. É. E com certeza tem outras meninas que são muito mais complexas, assim, né? E é louco mesmo, né? É muito legal. Muito legal mesmo. Vou contar aqui só rapidinho como foi que a gente se conheceu. Ó, conte. A Amanda me adicionou no Facebook. Foi uma pesquisa, cara. Que, tipo, eu ficava olhando esses encontros que tinha... Sempre tem Encontro das Cachadas nas capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Gente, aqui em Brasília não existe isso. Eu não acredito. Aí eu comecei a jogar no YouTube. Encontro das Cachadas em Brasília. Aí eu encontrei essa pessoa no YouTube. Comecei a adicionar em todas as redes sociais. Ela achou que eu era uma maníaca. Todo esse jeito é uma pessoa que tá me adicionando aqui. Tá, isso é só aceito, não aceito. Aí ela já me adicionou, já pediu logo o WhatsApp. Ai, meu Deus. Como assim? Não botou no WhatsApp pessoal pra não estranho. É, eu falei, não conheço a pessoa, né? Eu fiquei meio assim, você tá... Vi que tinha alguns amigos em comum. Falei assim, é... A gente é vizinha, cara. É praticamente, né? Como eu nunca vi essa pessoa? E aí a gente começou a conversar. E ela tem um grupo no WhatsApp que a gente participa. E aí depois ela viu que tinha Encontros aqui, só que ela só ainda não tinha participado e não conhecia. Encontros de Brasília tem sim, gente. Existe já desde 2012. Né? Só eu não sabia. Depois, cadê? Desde quando eu descobri, eu não pergunto. É verdade. Todas a Amanda tá lá, batendo cartão. E ela já é, tipo, super conhecida. A pessoa já chega lá lá e é demais, né? Não, mas é. Ela já é popular. Então... Porque a pessoa que fala demais, né? Ela tem essa fã. Mas então é isso, gente. Obrigada. De nada. Você ter participado aqui comigo. Uma honra. Ah, que isso. Eu fico honrada. De uma das organizadoras do Encrespo. É muito chique, meu Deus. Muito chique. É, é. Eu fico sem graça. Não precisa ficar sem graça. Mas então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui com a Mandinha. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui pra gente. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais. E é isso. Beijo. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto